Tiel, chegou o bico da grande área lá do esquerdo, invadiu, linha de fundo, cruzamento na boca do gol de Zui, é gol do argentino Júnior. Houve um equívoco... Cabreira! Mas é o que eu falei agora há pouco, De Paula, nada mudou do último jogo. E isso é trabalho de treinador, De Paula, não tem ninguém que cobre os caras. Esse Lázaro é um protótipo de técnico e a diretoria não percebeu isso. Desceu, Montiel, recolheu, dominou, lado esquerdo, interior da grande área, bateu, a marcação do Balbuena, cruzou a bola para o dedo, e o toque de cabeça! Gol! Cabreira! É do argentino Júnior! O Montiel recebeu a bola pelo lado canhoto, escapou da marcação do Fagner e do Balbuena, parecia treino. Foi para o fundo, cruzou a bola para dentro. Agora vem os três para a teta. Boa brincadeira, cara, não aguento isso aí não. Não aguento isso aí. Massagem pelo Fagner, invadiu a área, driblou o Balbuena, vem cruzamento! Pelo amor de Deus! Aí, ó, vem uma bocada, quilometro e meio de altura! Cabreira! Gol! Do argentino Júnior! A facilidade que o cara passou pelo... O Fagner ficou andando. Não pode, não pode. Agora eu vou falar a coisa para você. E é aquilo que eu falei, hein, Alain? Deixa eu ver o Corinthians aqui chegando, Juliano. Tocou para o Júlio Alberto! Sai o goleiro lancelou! Com todo respeito, Ode Paula, o Fagner, na jogada que o Corinthians toma o gol, ele coloca o sistema defensivo inteiro em xeque quando ele vai...